Música Oi gente, meu nome é Marisa Cavalicócio e hoje eu quero fazer um vídeo super legal pra vocês O vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou estar me maquiando com vocês Onde eu vou fazer uma maquiagem para o Halloween Gente, eu vou fazer uma maquiagem de vampiro Vamos ver como vai ficar E gente, ignore minha cara, estou começando aqui o vídeo sem maquiagem, né? Porque eu vou me maquiar agora com vocês Mas ignore aqui o estado da cara da pessoa, que é minha cara, gente Ficou atacado tudo de novo, olha só, que ódio, né? E gente, não vai ser só maquiagem não, que eu ainda também vou montar um buquinho Pra tirar flut e tal, né gente? Então é isso, vai ser tipo fantasia mesmo de vampira, sabe? Vou tentar, né? Então é isso, chega de falar e vamos pro vídeo Então gente, então vamos lá, vamos começar, né? Vou colocar essa faixinha aqui, né? Fazer um coque, que é bom que o cabelo fica mais comportado depois, né? Eu espero Vamos começar então pela pele, pra gente esconder um pouco dessas lindas espinhas, né? Vou começar passando esse hidratante aqui da Nivea, Nivea Soft Acabei de passar o hidratante, agora eu vou passar esse timer aqui da Bruna Tavares Agora, gente, eu vou lá umedecer a nossa esponjinha rapidão e já volto pra gente já aplicar a base, né? Acabei de umedecer a esponjinha, mas antes eu vou preencher minha sobrancelha Peguei aqui, né gente, a palhetinha da Belinda como sempre, com um pincelzinho E é isso, vou pegar um marronzinho aqui e passar na minha sobrancelha Daí depois eu passo base e delinito, sabe? Acabei de passar a sombrinha na minha sobrancelha, ficou assim Agora vamos passar a base, que como sempre eu vou misturar da Ruby Rose, que tá mais velha que tudo Mas só vai vencer ano que vem, né? 2022 Essa daqui a gente vai vencer primeiro que essa, gente Olha que absurdo, né? Mas enfim, vou misturar as duas, porque essa daqui é muito clara Assim, se bem que eu podia ficar bem parda, né? Que eu vou virar vampira mesmo Mas vou misturar as duas, né? Eu quero gastar essa também, né? Porque nossa senhora Eu vou colocar aqui, né? Pra gente misturar E agora vamos aplicar aqui, né? Gente, olha a diferença de cor A mais escura é da Ruby Rose e essa daqui é da Pausa para Fenícios Olha como que é branca E olha que o homem passou na minha cara ainda pra ver se era da minha cor Mas eu não sou tão branca assim, não, né? Então eu misturo as duas e eu vou passar mais uma camadinha Eu nunca vi vampiro ter espinha, né? Pelo menos nunca vi mesmo, né? E, gente, eu quero fazer um vampiro assim bem bonito, sabe? Nem olheira tem Acabei de passar a base Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui, gente, que eu lavei Hoje ele tá até meio molhado, mas tudo bem, né? Eu vou usar ele mesmo Vou pegar aqui um pouquinho da base pra gente delimitar a sobrancelha, sabe? Ficar bem retinho Pronto Já delimitei mais ou menos a sobrancelha, né? Agora eu vou vim com a esponjinha pra espalhar mais bonitinho Pronto, ficou assim Agora eu vou vim com esse bronze da Natura, gente E tentar fazer um contorninho bem marcado Vamos ver como vai ficar Porque, né, gente, vampiro é bem seco, né? Sei lá Ficou um contorno bem marcado, mas ficou bem bonito, tipo, pessoalmente, sabe? Tá vendo que é por causa da LED, tá? Ficou meio roxo Né? Enfim Vamos então agora, gente, fazer o quê? Contorno no nariz, né? Que nunca dá certo, mas a gente sempre quenta, um dia nós aprende Agora eu vou vim com esse pó banana aqui da Zanf, que aí, gente, eu vou passar no nariz Daí eu acho que não vai ficar tão feio assim, não Passar aqui com a esponjinha Gente, eu passo pó na cara toda mesmo, né? Meu Deus Eu vou vim aqui com essa fita pra gente tentar fazer delineada igual da mulher que eu vi lá no TikTok, né? Gente, eu acho que eu devia ter feito o olho primeiro, né, gente? Nossa Vou pregar na mão Gente, a fita não quer agarrar direito, não Ai, que ódio, gente Saiu Eu vou pregar agora sem tirar a cola Ah, vou fazer primeiro nesse Eu vou vim com esse pincelzinho, gente, eu já vou tirar o pó só dessa parte aqui, ó É pra fita agarrar, que ela não tá querendo agarrar, entendeu? Agora agarrou Eu vou vim com essa palhetinha bem baratinha, eu vou pegar esse preto aqui, ó Que ele é um preto brilhoso Tá vendo, gente? Eu vou passar bem aqui nesse cantinho, ó Tá vendo? Aí vai ficar tipo um delineado, né? Gente, eu acho que vai ficar muito bonito Peguei um vermelho Aí eu vou misturar também Ficou assim, ó Eu vou tirar a fita que eu quero ver como ficou Perfeitinho Gente, eu amei, olha isso Vou pegar a fita pra gente fazer no outro Vamos lá, então Prontinho, gente Já passei a sombra, tá assim Vamos tirar pra ver como está Maravilhoso Gente, achei muito bonitinho Tá ótimo Então ficou assim, gente, o olho, ó Eu gostei bastante Eu vou deixar assim mesmo Agora vamos passar rímel Vou passar esse rímel aqui da Ruby Rose Agora eu acabei de passar rímel E ficou assim E é isso Agora eu vou tirar o pó banana, né? Com esse pincelzinho aqui Acabei de tirar o pó banana Ficou assim E agora, gente Acho que eu vou passar um pouquinho de minador, sabe? Pra ficar mais bonitinho Eu vou vir com essa palhetinha aqui de sombra da Natura Sombrinha aqui Que ela é muito linda, ó Aí eu vou passar ela pra usar como minador Gente, olha isso Na boca, gente, eu vi uma menina Que ela passou, tipo, batom preto em volta E vermelho no meio da boca Só que eu não tenho batom preto Então, vou passar delineador Eu vou passar esse delineador aqui da Ruby Rose Espero que não dê nenhuma alergia Mas acho que não dá não, né? Porque se passa no olho Porque não pode passar na boca, né? Espera aí, eu vou passar um hidratante? É hidratante, é manteiga de cacau, gente Mas é só pra, né? Só pra hidratar um pouco a boca Porque, sei lá, né? Agora vamos lá passar aqui Vou passar só em volta da boca Acabei de passar o delineador Só em bem em volta Só contornando a boca mesmo Não perdeu nenhum barulho Mas agora, gente Eu vou vir com esse batom aqui, ó Ele é da Ruby Rose Daí eu vou passar esse líquido aqui embaixo Tá vendo? Então, né? Ficou assim Gente, eu acho que não deu muito certo, não Porque o delineador seca Daí ele fica, tipo, esfarelento, sabe? Não deu muito certo, tipo, de fazer degradê, né? De, tipo, ficar preto e vermelho Ficou bem misturado Mas ficou bonitinho até, eu achei Agora eu vou passar esse gloss Esse beautiful, né? Pra ficar molhadinho E esse não sai Gente, eu fui passar o gloss Mas eu acho que ficou pior Depois eu vou tacar sangue mesmo, gente A boca vai ficar tudo coisada Vou encher de sangue aqui Mas ficou assim Eu achei que ficou bem bonitinho E é isso, gente A maquiagem ficou assim Tá pronta, né? Agora eu vou mostrar pra vocês A roupinha que eu vou colocar Eu vou colocar Essa meia calça aqui, ó Toda coisadinha, tá vendo? Então eu vou colocar essa meia calça E aí eu vou colocar essa saia Só que aí, gente Ela tem uma abertinha assim Só que aí eu vou encurtar ela, sabe? Daí eu vou colocar essa saia aqui Tipo, gente Eu fui pesquisar, assim, roupa, né? Dos outros lá Vampiro, assim, no Pinterest Tipo, a roupa toda preta Mas, assim, roupa normal, sabe? Então eu vou colocar Como eu falei A meia calça Essa sainha e blusa Eu não sei se eu coloco Essa daqui que eu catei do meu pai, né? Que tem caveira, tá vendo? É desse jeito assim Aqui atrás, né? Eu não sei se eu coloco Ou essa daqui Ou essa daqui minha Que é toda preta Só que ela é bem engarrada, sabe? Vou experimentar as duas Pra ver qual que fica melhor, né? É isso, gente Vou colocar a roupinha aqui E já volto pra falar com vocês Gente, então Acabei de colocar a roupa E eu coloquei aquela blusinha Que eu falei pra vocês Que eu tenho Que é bem engarrada, né? E eu encutei ela Daí ela virou um cropped, ó Tá vendo, gente? A blusinha virou um cropped, tá vendo? E, gente A meia calça Ela vem até cá em cima, tá vendo? Tipo, você vai puxando, né? Porque, né? Os quadradinhos puxam Ela ficou aqui E a sainha E eu encurtei a saia Porque ela tem uma abertinha assim, entendeu? Mas aí ela curtinha assim Fica mais bonita, eu achei Tô com uma meia normal Rosinha E eu não vou colocar sapato nenhum, não Porque eu não vou sair, né, gente? Então vai ficar só assim mesmo E eu gostei Eu achei bem bonitinha Depois eu mostro mais pra vocês Só tô falando, né? Como que eu coloquei E, gente Roupinha assim pra você Se fantasia é de vampiro Você coloca qualquer roupa, né? Porque, tipo Coloca um sangue na boca Que você fala que é vampiro, né? Vou fazer o sangue agora Só vou arrumar aqui meu cabelo Meu cabelo Eu vou deixar ele soltinho mesmo Normal, tá vendo? E, gente Eu tô pensando Eu vi lá no Pinterest, né? Duas negocinhas assim, sabe? Como se o vampiro tivesse mordido, entendeu? Quero fazer Vamos lá Só fazer dois pinguinhos assim, sabe? Esfumadinho Daí eu vou colocar sangue nele, gente Vai ficar muito bonito Vamos lá fazer Então vamos lá Vou fazer bem aqui, ó Uma mordezinha Tá vendo? Passar bastante vermelho assim em volta Pra parecer que tá machucado, né? Pra parecer que a pele está agredida O sangue, gente Eu vou tentar fazer com corante rosa Porque é o que tem Aí eu já fiz uma make de Halloween também, gente Eu até gravei um challenge pro Instagram Que foi uma make de palhaço Inclusive Vou deixar o link aqui nos cards Pra vocês assistirem aquele vídeo Que tá muito legal Eu gravei, tipo Bastidores do challenge Mais fazendo a maquiagem Então aquele vídeo tá muito bom Eu fiz sangue naquele dia, gente Com corante, né? No caso foi o rosa E nescau O que acontece é que não tem nescau Então vamos fazer com café Pra ver se dá certo, né? Então eu vou pegar uma colherzinha Vou colocar o corante De colocar café e vamos ver como vai ficar Acabei de colocar aqui Um tiquinho só de café E eu vou colocar aqui O corante rosa Agora eu vou misturar Com o palitinho de dente Eu vou pôr na boca Só pra ver, só Eu acho que tá bem rosa Gente, eu fui passar o dedo Pra tentar tirar Só que aí manchou, tá vendo? Rosa O café realmente Eu acho que não dá certo Mas aí minha mãe falou, gente Que tem, ó Tá vendo? Eu coloquei aqui Como eu ia dizer Não me perdoem o barulho Mas eu vou ter que falar assim mesmo Minha mãe achou ali, gente Nescau Só que não é nescau, entendeu? É achocolatado Mas é a mesma coisa, né? Então eu coloquei aqui E agora eu acho que vai dar certo Tá vendo, gente? Fica até mais grosso, ó Porque é doce, né? Tem açúcar e tal Então realmente tem que fazer Com nescau, toddy, achocolatado Qualquer um, entendeu? Vou colocar na boca sim Vamos ver Tá vendo, gente? Perfeito Muito fácil Quem quiser fazer sangue aí, gente Corante Pô, o que eu tenho é rosa Mas se você comprar vermelho Pode ser que fique até melhor, né? Daí só colocar nescau, gente Olha aqui, fica perfeito, cara É perfeito Tem gente que compra a unha pochiça E lixa pra colocar no dente Que aí fica parecendo de vampiro Mas eu infelizmente não tenho Enfim Agora eu vou fazer dois pinguinhos Com um delineado Só pra ficar mais preto, entendeu? Ó, fiz dois trequinhos Pra imitar a mordida, tá vendo? Assim, fiz tudo de qualquer jeito Mas tá ótimo Agora vamos colocar o nosso sanguinho Eu acho que eu vou colocar aqui também Bom, gente Então agora a nossa maquiagem Nossa fantasia toda está pronta, né, gente? Agora, gente Eu tava lá gravando tico-teco, né? Ainda não me segue lá Me segue, gente Arruba aí dos cavalecostes Vou postar vários lá, né? Com a maquiagem e tal E isso espero muito que vocês tenham gostado E perdoem se a maquiagem não ficou muito boa Se eu não fiquei muito parecida com o vampiro Sei lá Eu gostei bastante, né? Faltou só um dente aqui Uma unha pochiça pra me pôr no dente, né? Mas enfim É isso Perdoem se não ficou muito bom Mas mesmo assim Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Então agora fiquem aí com as ceninhas de mim Fazendo pose, né? Então é isso Bom, gente, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de comentar aí o que você achou, tá bom? Da maquiagem, do nosso lookinho e tal Eu amei, de verdade, gente Eu amei como ficou É isso Se você gostou, não esquece de clicar em gostei Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo Não esquece de me seguir lá no Instagram Que é arroba irisandar em cavale22 Não esquece de me seguir lá no TikTok também Arroba irisandar em cavale22 E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau